Vamos começar com a fita de flashback que eu não fiz no último episódio aqui. Eu acho que normalmente é melhor deixar esse tipo de coisa pra depois, só que não. Ou será que isso aqui vai ser tipo um... não. Eu ia pensar que tipo, ou, nessas fases você vai da direita pra esquerda ao invés de ser o contrário. Só que isso certamente não é algo. Yeah, aquilo foi idiotice. Aquilo... A primeira fase foi uma fase que eu fui da esquerda pra direita, então, quer saber, deixa pra lá. Mas é, dá pra perceber que... Oh, isso aqui é tão absurdamente hack de Super Mario World. Ok, o que é pra fazer aqui? Isso, desconfortável. Tudo aqui está tão desconfortável. Especialmente isso? Oh, meu Deus. Yeah! Especialmente isso. Eu tinha que ter pego o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Por quê? Porque eu decidi ser ousado ali naquele momento. Eu não sei. Ok, vamos seguir por aqui. Meu, não. E é isso aqui? Absolutamente. É extremamente jump. Em sua natureza. Olha aí. Ok, pega o checkpoint primeiro. Você sabe que é pra pegar o checkpoint primeiro. Você sabe que tem um pulo duplo também. Pulo duplo seria um... Pulo duplo seria um... Pulo duplo seria um sério auxílio. Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer isso funcionar. Meu, toda vez eu vivo esquecendo de ver pelo menos em qual fase a joia que está faltando estava em... Ah, simplesmente pensar nesse tipo de coisa fez eu me distrair bem mal ali. Ok. Nessa mente eu pensei que eu fosse atingir o nitro ali. Mas felizmente isso não aconteceu. E... Ah, eu sei que tem um monte de caixas ali. Tipo, tem 183 caixas. Que é uma... Ah, qual é? O meu botão não estava apertado ali naquele momento. O que honestamente faz eu ficar curioso sobre exatamente como esse jogo detecta apertos de botão. Porque... E ah, eu não estava com botão apertado de modo algum ali. Será que é tipo uma situação parecida como... Ok. Eu fiz o que eu ia fazer. Oh. Hum. É tipo parecido com como a capa de pena funciona em Super Mario World. Eu acho que sim. Mas é, eu acho que o plano é esse. O plano era aquele de fato. Uuuuuh. Tão incrivelmente desconfortável. E eu vou ter que fazer isso toda vez que eu perder. Ok. Agora que eu sei o que fazer não é tão ruim, mas... Ahn... Isso é difícil. Isso aqui é realmente difícil. É realmente abs... Oh não. Vou acabar esquecendo essa caixa especificamente em algum momento enquanto eu vivo tentando voltar ali, na verdade. Isso faz parte do plano. Meu Deus. E ainda tem um monte... De... Caixas... Aqui em frente. Ok. O importante é saber o que fazer. Isso não é verdade. Isso é o mais importante. Mas repetir... O que fazer é mais importante do que isso. Eu tô girando cedo demais. Ok. Quer saber? Deixa eu treinar. Miau. Ok. Deixa eu treinar mais. Bom... Ahn... Eu meio que buguei as coisas ali. De... De alguma maneira. Peraí. Será que eu... Ok. Não. Isso... Seria simplesmente... Bem idiota. Ah! Qual é? Próxima. Quem sai? Ah! Isso é tão preciso. Isso... Continua... Tão preciso. Ok. De novo? Que perinha de galinha. Honestamente, é impressionante que o jogo não conta a quantidade de mortes que você tem aqui. Eu meio que tô pensando em reiniciar a fase ali. Só que não. Não vou fazer isso. De modo algum. Ok. Agora vai. Ah! E eu não sei mais o que dizer sobre isso. Você tem que girar ali bem tarde. Pulo duplo pode estar... Pode ser um elemento ali que você pode utilizar. Eu nem sei se dá. Eu nem sei se dá. Eu morro tão rápido ali que... Eu não sei se dá. Ok. Olha só. Tipo, você tem que saltar ali bem na beirada e utilizar a velocidade. Quantas vezes será que... Ah, não. Tô curioso. Eu estou curioso sobre a quantidade de vezes que eu acabei morrendo aqui. Considerando tudo. Ok. Yeah. Basicamente isso. Ok. Permanece no mesmo ritmo que tudo vai dar certo. Oh, que tipo de horror é esse? O que que eu estou vendo? Oh! Esse é o tipo de horror. Um horror que não é tão terrível. Quanto... Pode parecer a princípio. Uh! Eu acho... Que o resto... É simples. Oh! Com... Dois elementos de timing aqui. Ok. Ali é um TNT. E isso é um fato que me assusta. Ahn... Ok. Eu sei exatamente o que fazer. Você detona tudo. Aí só falta os TNTs. Que eu simplesmente atinjo. E deixo eles explodirem. Fantástico! Eee! Uau! Isso foi excelente. Isso foi realmente muito bem feito. Ok. Continuar. Vamos... Em frente aqui. E vamos não jogar numa fase normal. Porque... É. Tem... Tem a linha do tempo do Cortex aqui. Uh... Tem alguma outra fase alternativa pra eu fazer aqui? Eu não tenho certeza. Talvez tenha mais uma outra do Jingle Dial, mas eu não sei. Eu... Não sei. Mas quer saber? Tudo bem. Uh... Vamos ver aqui como essa fase vai ser. Certamente vai ser mais curta, porque... É... Como essas fases costumam funcionar. Mais anos em frente. Preciso ir até o lugar. Até o lugar. Qual o lugar, Cortex? Do que que você está falando? Porque eu não tenho a menor ideia. Aquilo foi extremamente... Vago. Bom. O lugar onde eles estão. Certamente. Mas não sei. Ok. Lembre-se de ficar de olho. Pra ver se... Ok. Isso... Surpreendentemente não foi um erro. Fique de olho. Para... Uh... Uh-oh. O que que eu estou fazendo? Hum... Morrendo. Porque aquilo foi perto demais. Uh... Felizmente a gente não tem fitas. Para... Ser fonte de preocupação. Então... Tá tudo de boa nesse aspecto. Ok. Eu não sei exatamente pra onde a gente está indo aqui com... O nosso caminho. Isso aqui tá mais me atrapalhando do que tudo. Quer saber? Eu acho que dá voltar pra cá. E pegar as caixas aqui em cima é a melhor coisa que eu posso fazer no momento. Ou não? Ok. Como é que eu subo ali em cima? Oh. Através desse salto. E com isso nós podemos... Subir aqui. Tem uma certa... Isso é um caminho. Pera aí. Isso é como você vai pra frente? Eu estou tão confuso. Ok. Vou ter que atirar em você quando você tá bem ali. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, isso aqui é basicamente a distância perfeita ali. Embaixo era a parte opcional e pra cima era a parte obrigatória. Foi um pouquinho complicado investigar isso aqui, mas tudo bem. Enfim, o que eu ia dizer é que tipo, é a partir daqui... Não, não é a partir daqui que ele aparece lá e faz o incrível esqui ao contrário, segundo a linha de tempo. Lembre-se que tipo, ele fez isso antes... Antes de ele se unir em forças. Pera aqui. Isso deixaria a coisa realmente inconveniente. Incoerente. Se não fosse esse o caso. Eu tô começando a achar que eu já perdi a joia oculta. Oh! Considerando que tem uma cena acontecendo aqui, eu acho que eu absolutamente perdi a joia oculta. E agora, imediatamente está tentando matar a gente de novo? O quê? O que houve com as justificativas? Eu não sei. E quer saber? Tanto faz. Eu posso não ter... E a joia escondida simplesmente ficou ali... Escondida? Literalmente onde? Só falta ser, tipo, uma mola também, igual foi naquela última fase. Bom... Você. Eu não te transformei numa mola, né? Hum... Ok, isso não serviu. Isso também não serviu. Ok. Eu oficialmente... Provavelmente simplesmente não prestei atenção suficiente, né? Ok. Tanto faz. Vamos seguir por aqui. E, obviamente... Ou não. Obviamente tudo vai ficar certo. Eventualmente. Ok. Talvez... Talvez... Esse lugar aqui com... Peixe espada, etc. Seja... Oh... Vocês viram o que eu vi? É bem sutil, mas é aqui. Uau! Isso está bem escondido. Muito bem escondido. Mas, tipo, se você... Prestar um pouquinho de atenção, já serve. Exatamente como eu imaginava. Isso aqui... Acabou sendo uma fase mais curta. O que dá uma equilibrada... Realmente boa nas coisas. Uau! Ok. Não dê saltos... Isso foi estúpido. Não dê saltos tão altos ali. Isso seria um grande erro. Exceto... Ok. Eu sabia que ali ia dar certo. Mas, mesmo assim, fiquei surpreso quando acabou dando certo. Acredito que não tem nenhuma fase do Jingle Dial que foi liberada aí pra gente fazer. Então, tudo bem. Vamos seguir em frente. E, a propósito, a gente vai utilizar uma skin aqui que combina com a fase... Oh! Não apareceu mais em uma fase do Cortex. Fascinante. Uma skin que combina com o mundo. O que... Eu acho que não é algo que a gente fez até agora. Mas, tudo bem. Isso aqui vai ter um segmento de correr contra a tela. Meu, eu não sei. Se a gente entrar nessa fase, faz... Faz algumas memórias terem aparecido aqui na minha mente. Não sei se são memórias que eu deveria confiar. Mas... Oh! Algo assim. Oh, será que nessa fase, originalmente, também tinha coisas escondidas ali embaixo? Eu acho que sim. Ok. Como uma fase normal, isso tem fita de não morrer. Então, eu vou me preocupar muito bem aqui em não morrer. Será que eu conseguirei? Espero que sim, mas sem garantia. Ok. Dá pra matar esses inimigos tranquilamente. Tudo está tranquilo por enquanto. Exceto que nem tanto. Simplesmente o fato da gente ter este poder de máscara aqui é algo que me preocupa. Oh, não. Oh, não, não, não. Ok. Isso é uma combinação que eu não estou gostando de ver aqui. Está servindo. No entanto, eu acho que eu consegui todas as caixas. Se eu conseguir todas as caixas, impressionante. E me deixa feliz. Oh, não. Yeah? Era exatamente o que me lembrava. Ok. Vamos lá. Perseguido por um dinossauro. Só espero que eu consiga coletar tudo. Pelo menos a gente não está, tipo, numa bola que iria nos atrapalhar ali. Eu sinto que uma bola seria um grande problema. Oh, yeah. E ele vai esmagar caixas ali, certamente. Será que ele vai retornar no momento seguinte da fase? Eu não sei. Mas, por enquanto, eu sei que está tudo ok. Assustador, sem dúvida alguma. Meu, até agora sem nenhuma caixa de Aku Aku. Está aí algo que me preocupa intensamente. Especialmente considerando as bolhas aqui, que realmente são parecidas com as bolhas de poção do Embryo. sugerindo que ele potencialmente possa ter encontrado essas coisas, os materiais ácidos através de viagem no tempo. Eu acho que eu estou pensando um pouquinho excessivamente no lore aqui neste momento. Só dizendo. Ok. E aqui nós temos um azul, um verde e um vermelho. Isso é só uma referência. É só uma referência a cores de Yoshi. Possivelmente. Mas sem garantia. Eu honestamente... Espera aí. É isso que você deveria fazer? Eu acho que era. Uau, o jogo está começando a exigir algumas man... O jogo está começando a exigir algumas coisas mais exigentes. E é isso que é cacófono. Estou nem aí. Então os bebês dinossauros ali estão atentamente observando tudo com muito cuidado. Só torcendo para ver uma presepada acontecer. Assim como... Pessoas... Ok. Ah, tipo isso. Tipo exatamente isso. Deu para perceber exatamente a minha pausa lá que eu fiquei. Espera aí. O que é para eu fazer? É para eu correr. É para eu ficar parado. Era para eu correr ali. Ok. Honestamente. Às vezes acaba sendo o jogo mandando mensagens confus... Oh, sério? Pensei que fosse ter tempo suficiente. Ah, mandando algumas mensagens confusas aqui para a gente. Porque tem vezes que você tem que ficar com cuidado e observar tudo com cuidado. Às vezes você tem que correr. E distinguir isso não é exatamente algo que seja possível. Mesmo que você esteja prestando bastante atenção, mas... Ok. Tudo bem. Simplesmente morri feito um completo idiota da outra vez. Vamos não repetir isso. Ok. Espera o fogo. O ciclo é amigável. E a gente esliza. Pulo duplo. Pimba. Ok. Novamente. Eu não preciso fazer aquilo rapidamente. Simplesmente vá para cá imediatamente. Ok. Pulo duplo. Oh. O que é isso? Eu deveria ter feito isso. Não sei. Mas... Ok. Eu estou a salvo. Eu não sei. Estou a salvo aqui. Então... Eu... Eu apertei para a direita cedo demais. Meu, ainda bem que... Ahn... Esses bônus aqui meio que servem como checkmark. Honestamente, acho que eu já falei isso antes, mas bônus? Chamar isso aqui de bônus é uma mentira gritante. Considerando que isso aqui é provavelmente a parte mais exigente de cada uma das fases que aparece. Tipo... Eu acredito que era verdade nos Crash... Originais simplesmente porque você vai aqui e aí você consegue um monte de Wumpans, um monte de vidas, o que é algo importante nos outros Crash, mas aqui definitivamente não é o caso. Ok, beleza. É só fazer tudo perfeitamente. Só isso. Eu não posso nem chamar isso de perfeito. Bom, a não ser que eu consiga a joia insanamente perfeita ali. O que eu acredito que eu não vou conseguir fazer, mas tudo bem. Ok. Pulo duplo. Oh, o jogo quer que eu segure o botão. Ok. Mais fácil do que eu julgava. Consegui tudo? Consegui tudo. Uh! Bom, isso foi estressante, sem dúvida alguma. Por causa, acredito que eu estou tipo exatamente 50%. Ok. Lá vamos no... Oh, com cipós. Ah... E... Ah... Ok. Lembro que eu tinha dito sobre... Ah... Lembrar de Sonic and the Secret Rings. Ah... Oh, e agora tem saltos. Uh! Ah! Oh, não! Isso te deixa tonto. Quer saber? O dinossauro estava simplesmente rugindo. Ali ficou parado sem motivo que eu consiga compreender. Até agora eu não encontrei a fita, assim como eu também não encontrei a joia oculta. Ah... Fase acabou? Não. Não tem realmente como. Ah... Peraí. Ah, qual é o jogo? Eu quero... Eu quero... Ir para... Ok? Nada por ali. Nada aqui por cima. Só que é uma fase longa. Realmente longa. Ok. Mais um aquaco. Maravilhoso. Isso é o que eu quero. E agora... Fita! Maravilha! Ah... Eu ia dizer alguma coisa... Isso! Perde aquilo. Tipo, o jogo indica ali quando vai sair uma bolha. Sem sutileza nenhuma. Então eu deveria saber... Oh! O jeito que aquilo para de tremer, então desce... É... Meio cruel. Ok. Ainda não sei onde o bendito diamante se encontra. Que continua me perturbando. Ok. Chance de... Chance de eu calar a boca... É realmente... Uma chance que existe aqui. Ok. Muita calma nessa hora. Porque pânico não vai te ajudar. Eu sei. Eu sei que não era para eu ter voltado ali. Mas... Estou nem aí. Estou nem aí. Eu vou simplesmente seguir aqui. Quer saber? Isso aqui é uma fase que tem umas perseguições... Muito... Muito... Bem feitas. Não há dúvida alguma sobre isso. Hip dinossauro... Ele foi balserizado. E... Espera aí um momento. Eu não consegui nem umpa suficientes para... Consegui. Oh! Quebrou todas as caixas sem morrer. Isso é o suficiente para a relíquia perfeita? Eu não preciso conseguir a joia nem nada. Oh! Ok. Isso dá uma melhorada aqui significativamente. Mas espera aí. Eu não... Eu não obtive umpa suficientes. Eu não obtive umpa suficientes. E portanto eu preciso reiniciar a fase desde o princípio. Huh! Ok. Eu sabia que eventualmente... Ia chegar uma fase onde isso seria um problema. Mas... Eu acho que simplesmente... Uau! Isso foi profundamente estúpido. Mas tanto faz. Uh... O que eu ia dizer? Boa pergunta. Eu acho que as caixas que eu deixei ignoradas ali no bônus... Foram as caixas que foram as culpadas ali. Eu posso... Yeah! Isso... Ok. Lugares como esses aqui. Basicamente eu vou ter que pegar todas as caixas novamente aqui. O que é um pouquinho hilário. Mas eu vou simplesmente me cuidar para pegar as zumpas gigantes porque elas são necessárias. Me surpreende! Oh! Espera aí! Yeah! Fique... Fique de olho! Fique de olho na joia oculta que eu completamente consegui não ver. Onde raios ela está? Eu não sei. Ok. Eu perdi uma caixa. Aquilo não foi bom. Mas... Está tudo ok. Oh! Não foi só isso não. Yeah! Teve... Teve muita coisa que eu acabei descartando. Cadê essa bendita joia? Eu acho que, sei lá, vai aparecer em algum desses lugares... Algum desses troncos aqui. Porque foi basicamente a única coisa que eu realmente havia ignorado ali. Então... Ok! Ainda bem que isso não aconteceu da outra vez. E é porque eu voltei para as caixas. E deixar caixas para o dinossauro destruir também não é algo bom de maneira alguma. Ok. Não é simplesmente questão de executar. O fato de eu ter o super giro aqui ajuda tremendamente. Mas... Eu simplesmente não achei a joia. Eu acho que ela provavelmente está em algum desses segmentos de corrida. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Será que eu posso fazer a gente escalar aqui? Não? Hum. Geralmente o que Crash faz com alguma frequência... Por que eu decidi fazer isso? Boa pergunta. Mas sou indi... Ok! Sabe o que é muito esquisito? O fato daquilo ter sido um checkpoint invisível. Huh! Fascinante. Oh, provavelmente é aqui que eu encontro... O diamante, não é? Mas onde? Bom, pelo menos na versão original da fase eu deveria dizer. Ok. Hum... Meu, eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não estou vendo nada. Olha, eu vou ter que fazer o ponto de novo. É uma necessidade. Pelo menos... Agora eu sei o que fazer e... Ah, não vai ter mais problema. Se bem que eu tenho que pensar... Agora, simplesmente em como conseguir a maior eficiência de lumpas. O que significa também que... Ah, eu vou ter que começar a me preocupar com isso no futuro. Simplesmente essas lumpas que eu deixei de lado ali foram... Ah... Coisas que importaram. Ok. Oh, eu detesto isso. Correção! Eu não detestei aquilo, não. Funcionou perfeitamente. Ah! Era só eu ter feito um pulo. Só que aí eu segurei o... Eu estava querendo queimar um pulo duplo ali para eu não fazer um pulo duplo por acidente. Aí eu fiz um outro erro por acidente ali. Ah... Eu acho que eu já tinha... Meio que reclamado isso no Crash Stage. Como, yeah, pulo duplo é extremamente excelente, etc. Mas como o jogo exige esse tipo de manobra... Aqui, na qual o pulo duplo... Ok, isso foi incrível. Uh! Na qual o pulo duplo pode te atrapalhar... Uh... O pulo duplo acaba sendo um problema nessas situações. Acho que é justo dizer isso. Acho que é plenamente justo. Uh! Isso foi estressante. E, ah, não. Para falar a verdade, isso aqui é uma fase que, no geral, tem uma quantidade de lumpas menor do que de costume. Ok, nada de joia até agora. Que continua me surpreendendo. Tipo, nessas sessões, acho que não faz o menor sentido ter joias, mas eu não sei. Ou não. Uh... É por isso que ele estava mais devagar ali. Para dar tempo da gente fazer alguma coisa. Ok. Bom se saber disso. Ok. Nossamente, não sei como eu estou conseguindo passar por ali perfeitamente com aqueles saltos, mas de boa. Ok. Acredito que nós acabamos de chegar no lugar onde a joia oculta vai estar. Basicamente. Ok. Não? Não dá para a gente seguir em frente? Hum. Extremamente suspeito. Não tem nada ali na esquerda. Ok. Suspeito continua sendo. Bom. Dita logo... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso é cruel! Isso é tão cruel! Ok. Mas pelo menos eu vi. Uau! E eu acho que provavelmente na versão original do jogo, isso deveria ser mais difícil. Honestamente, eu nem sei. Nem sei. Como eles disseram, algumas fases foram tornadas mais difíceis aqui. Algumas joias ocultas foram tornadas mais difíceis aqui de você coletar, então pode ser que aquela tivesse sido uma delas. Eu não sei. Eu acho que, sei lá, talvez a original fosse mais fácil, mas ao mesmo tempo mais camuflada. Não faz muito sentido realmente se dizer, mas tudo bem. Mas é, uma coisa que eu observei aqui em Crash 4, comparado às ações originais do jogo... Bom, pelo menos Crash 1 e 2, é que o jeito que... Oh, sério! Eu estou decepcionado. O jeito que as caixas e as joias foram implementadas aqui... Sei lá, meio que acaba transformando o jogo menos em um jogo de precisão, que exige nervos e etc. Reação, jogar bem. E mais num jogo que é mais quebra-cabeça do que plataforma em certos momentos. Eu sei que, tipo, Crash 1 e a Thins não eram tão... Tinha um ritmo mais acelerado do que esse aqui. Especialmente. Como assim só 86%? Ok, eu vou pegar aquilo em off. É porque eu deixei de pegar caixas ali, depois de eu pegar a joia. Eu me sinto um completo idiota. Oh, cena! Oh, eu apertei em continuar acidentalmente. Sim, tem mais uma caixa. Caixa que... Caixa? Máscara? Que deixa a gente de ponta cabeça. Desculpa interromper, mas... Que é algo que absolutamente se torna estressante. Não ligue pra esse chato. Ele é um estraga prazer. É, não liga pra mim. Eu não importo. Nada importa. Agora que achamos o Ika Ika, temos os quatro. E agora? Não podemos fechar as pindas sem saber o que vai passar pra mim. Será que tem, tipo, um A-I-O-U completo de... Esse é um precioso gerador de fendas. Acho que tá na hora de dar uma coça no Entro. Possivelmente. Ok, isso significa que nós temos luta contra chefe liberada, correto? Eu posso ajudar? Ou... Peraí, não. Eu acho que esse mundo acabou. Sem uma luta contra chefe? Sem uma luta contra chefe? Oh, e aqui nós temos o mundo do futuro. Que eu acho que foi esse mundo que teve... Ahn... Que acabou sendo dividido. Teve uma fase que foi dividida em dois no mod, mas... Enfim, tanto faz. Tá na hora da gente voltar pra cá e ver o que a gente encontra nessa fita. Peraí, impressão minha, a quantidade de fitas, no geral, ali, deu uma aumentada. Sem dúvida alguma parecia que teve uma aumentada. Ok. Oh! Quê? Eu literalmente nunca vi essa gimmick antes de agora. Ok. Isso é insano. E dá pra identificar exatamente quando a transformação acontece, mas... Uau! Isso... É... Bem... Exigente. Ok. Ahn... Eu fiz aquilo... Funcionar. Ou... Meu Deus! Como é que eu consegui? Como é que eu consegui... Intuitivamente... Como? Como? Como eu estou... Sobrevivendo tanto? Eu não sei. Eu fiz aquilo de primeira. Oh, meu Deus. Ok. Mais ou menos de primeira. Mas... Ok. Seria incrível se eu tivesse terminado tudo isso aqui sem morrer, mas... Ahn... Não era algo realista. Ok. Eu sei exatamente o que fazer. Acho que eu cometi um erro. Não cometi erro nenhum. Oh, qual é? Sério? Peraí. Não tem nada para esses lados, exceto o morte. Ok. O que eu fiz? Eu estou fazendo isso aqui tudo também na ordem absolutamente errada. Ok. Kika duas vezes. Kika duas vezes. Ah, droga. Eu destruí a caixa um pouquinho. Isso aqui é difícil? Extremamente difícil. Manada que impeça que você seja metódico. Ok. Tem que utilizar o pulo duplo. Obrigado, jogo, por dar uma oportunidade de... Oh, o que é isso? Tem brilho. Eu quero experimentar o seu pulo para o animal que a nossa amiga usa. Uh-oh. Uh-oh. Ai, os me partam. Bom, isso foi... Algo sem dúvida alguma. Ah, corre. Experimente tudo. Ok. Ok. Perfeito. Propósito. Gostei do detalhe do retrato. Do que eu imagino que seja a mãe do neocórtex ali com o M na cabeça. Honestamente, isso mais me lembra do mandar do filme do laboratório de Dexter do que qualquer outra coisa. Isso pode ter sido intencional de alguma maneira. Pera um momento. Aquilo... Aquilo é o pica-pau ali atrás? Bom, a caveira do pica-pau parece... Uh... Ok. Que tipo de horror é esse? Nenhum? Uh! Uh... Oh! Eu... Olha, eu... Caso vocês estejam confusos sobre o que aconteceu ali, É porque eu pensei que o chão estivesse sólido Quando... Ele definitivamente não estava Oh, e por isso eu quero dizer... Como eu consegui fazer aquilo? Por isso, naturalmente... Eu quero dizer que eu não... Pensei que não eram caixas. Era só isso. Oh, eu não gosto do fato de você não ver o chão ali. Isso... Acaba com a sua orientação. Completamente. Ok. Dois pulinhos. Eu utilizo o pulo duplo pra se controlar. Isso é simples agora. Uh... Uh... Ah, eu nem tinha parado de... Falar o que eu falei. E eu já... Tipo... Sabia... Que eu ia morrer ali. Faz o pulo controlado. Diz... Pessoa em processo de fazer um pulo descontrolado completamente. Ok. Não gosto. Não gosto nem um pouco do que está acontecendo. Ok. Agora... Eu sei o que está acontecendo. Um, dois... Como isso funcionou? Eu não sei. O que é isso agora? Eu vou transformar vocês dois em nitro Não tem nada ali no alto Ótimo Eu vou transformar isso aqui em nitro E agora eu simplesmente faço algo assim Isso vai resolver o problema Oh, peraí Não, aquilo não resolveu o problema Ok Tem como eu salvar o meu erro Haha Plano mirabolante deu certo O que é isso? Oh, isso me enche de preocupação Oh não Olha pra isso Boing, boing Ok Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu continuo sobrevivendo E isto é um tremendo de um sucesso Meu, isso só fica cada vez mais exigente Ok, deixa eu pegar Ah, tudo As roupas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Lembre-se simplesmente de ficar... Ok. Lembre-se simplesmente de ter cuidado. A proposta, eu nem tinha percebido isso até agora, mas... Uau, até as pegadas são detalhadas nesse jogo, o que é honestamente bem absurdo. Certamente. Ok. Ok. Ótimo. Os... O jogo deu TNT pra gente aqui, pra gente arremessar contra alguma coisa, na verdade? Não. Ok. Ok. Eu acho que talvez no jogo base, sim, mas como esse mod funciona, não. Ok. Bom de se saber. Jogos são, tipo, poupando a gente, porque... Yeah. Eu acho que eu já cheguei a falar isso antes, mas... As fases do Jingle Dial costumavam ser bem lentas também. Normalmente, era mais daquele negócio de... Do ritmo, que eu tinha falado antes. Que é mais quebra-cabeça do que qualquer outra coisa. E essas fases aqui, devido a como alguns lugares eram, era basicamente isso. Eu tô indignado pelo fato de eu ter sido atingido ali, a propósito. Meu... Olha... Simplesmente pelo porte dele, sei lá, realmente não parece que você deveria kickar em caixas desse jeito. Tipo, considerando o quão pesado ele é, eu sinto que ele deveria simplesmente passar direto completamente e isso não acontece e isso simplesmente acaba me surpreendendo. Isso foi um erro que acabou sendo meio inconsequente. Ok. Isso foi um erro que foi definitivamente consequente. Não, inconsequente. Ok. Cai aqui. Então é tudo bem. Tipo, realmente parece que você teria agilidade mínima aqui, mas não. Você tem bastante agilidade e bastante flexibilidade sobre o que fazer. Ahn... E ainda não encontrei nenhuma joia escondida aqui. Preocupação é grande. E ela só aumenta conforme a fase segue em frente. Ok. Pra que serve esse barril? Oh... Pra destruir aquilo. Ok. Simples e básico. Diamante. No entanto, bem escondido. Também me incomoda o fato de você não poder atacar enquanto você está no ar da mesma maneira que você poderia com o Crash. Bom, pelo menos enquanto você está deslizando. Quer dizer, faz completo sentido. Mas não deixa de me incomodar. Oh... Sério? Sério? Sério mesmo? Tão simples assim? Ok. Eu estava preparado para encontrar algo muito, muito pior. Ahn... Ahn... E... ChefMont. Ahn... Eu acho que vai ter um botão de Nitro, como sempre. Então, pelo menos, não preciso me preocupar com isso. Ok? Beleza? Fiz tudo ali certo. Peraí. Eu sequer tenho uma fantasia para liberar aqui nessa fase. Sim. Ok. Sim. Tipo, eu até mencionei isso antes de seguir em frente. Tipo... Não seja desnecessariamente burro. Ok. Interessante como normalmente você simplesmente segura o botão e você dá uma planada estilo Axon, mas depois isso muda para você apertar o botão no ar. Depois de um certo momento. Então, foi assim que o Crash acabou sendo salvo. Ahn... Como exatamente? Oh, simplesmente Jingodile passando ali por cima. Ahn... Oh, eu nem tinha visto o... Portal Dimensional ali no ar. Era por isso que ele estava tão preocupado em simplesmente seguir em frente aqui. Duh. Mas... Ah, ok. Sucesso. E dessa vez com todas as UMPs. Sei lá. Eu acho que a versão normal dessa fase aqui deveria ter algumas caixas com mais UMPs aqui. Porque... Ahn... Eu posso simplesmente estar completamente errado. Tchau. Tchau.